Meu Deus, onde está agora? A mulher que amo Será que está sozinha ou acompanhada? Só sei que aqui em Estânia eu estou morrendo Morrendo de salva de terra No mundo de lá e lá Meu Deus, onde que o vento encontro com ela Pra dar minha triste notícia Com seu a sorridir E ser que por não estar abraçado com ela Eu choro meu branco contigo no copo da noite Meu Deus, eu vou por ela Ela é a luz que me ilumina Deus, ela é minha filha E entre ela e ovo Eu vou por ela Eu vou por ela Eu vou por ela Amém. Amém.